Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra. E que talvez até seja pior do que ela. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular. A menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos. E em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica, então, a diversidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições, se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar em o progresso. Caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrocedem. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achás. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ah! E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.